da casa, se a marcação biométrica já está em operação. Eu vou seguir o roteiro aqui. Não, na casa, só os assessores, só o nome dos assessores. Ah, entendi. O senhor pode ler o que tem aqui. O senhor quiser, pode começar. Todo mundo já registrou. 14 horas e 7 minutos, havendo, através do sistema de registro biométrico e eletrônico, constatamos a presença de cinco senhores deputados e deputadas de titulares dessa comissão. Portanto, declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da primeira sessão legislativa ordinária, da 19ª legislatura. O presidente solicita que os deputados façam seu registro biométrico, aqueles que não fizeram ainda, no terminal, para, aperte o comando, registrar a presença, para quem não fez e pressionando o digital que se encontra à sua frente. Não há ata a ser lida, uma vez que é a primeira reunião ainda. E a finalidade da reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente dessa comissão. Encontra sobre a mesa o registro de uma candidatura à presidência da comissão, do nobre deputado Tiago Cota. Encontra também já na mesa, sobre a mesa, o registro de uma pré-candidatura à vice-presidência da comissão, do nobre deputado Glaicon Franco. Consulta os demais deputados se há algum outro dos deputados, os deputados aqui presentes, que queiram registrar a sua candidatura também à presidência ou à vice-presidência. Alguma outra postulação? Não havendo declarar encerrada a fase de inscrição, e passamos, então, a submeter as candidaturas já postas para a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidência. Em votação, a candidatura do nome do nobre deputado Tiago Cota para a presidência da comissão. Selecionar o nome do candidato único, está aí a hipótese da candidatura em branco. É selecionar a opção desejada e premer a tecla eletrônica. Havendo ainda um... Um voto a ser... A ser oferecido. Tendo registrado todos os senhores deputados e deputadas titulares, está encerrada a votação. Passamos a apuração... A apuração que se encontra já registrada no painel eletrônico. A candidatura do nobre deputado Tiago Cota obteve cinco votos, portanto, eleito por unanimidade. E já de imediato, passo a presidência com muita alegria, muita honra aqui ao senhor presidente. Mas antes, eu tenho que apurar o voto do senhor, do vice-presidente. Do vice-presidente. E já me informou aqui que é o contrário de outras... De outras reuniões, onde o novo presidente coordena a eleição seguinte. Eu me confundi nisso. Farei eu mesmo a apuração da candidatura. Encerrada a votação, passemos a votação da vice-presidência ao registro de uma única candidatura do novo deputado Gleicon Franco. Solicito aos novos deputados e deputadas para registrar o seu voto. Vou abrir a votação já em condições. Obrigado. Concluída a votação, aguardemos a computação dos votos. Por cinco votos, também por unanimidade, eleito o novo deputado Gleicon Franco, vice-presidente da comissão. Portanto, declaro empossados o deputado Tiago Cota e a quem passa a direção dos trabalhos. Com muita alegria, me dá um ar. Na oportunidade, eu agradeço os votos recebidos. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Gleicon Franco. Gostaria também de aproveitar o momento para agradecer os votos do meu amigo, deputado experiente, decano da Câmara Federal, que eu acho que vem para somar muito nesta casa, trazendo sua experiência, mas também toda a sua vontade de ver uma Minas cada vez melhor, Virgílio Guimarães. Fazer até um parênteses, Virgílio. Eu, muito jovem, você sabe que eu sou marianense gaveteiro e apaixonado por Ouro Preto. Muito jovem, eu acompanhei a sua trajetória naquela cidade. Eu sou o deputado estadual mais votado da história de Ouro Preto e o federal mais votado da história de Ouro Preto é a sua... Ainda é você, é a sua... O recorde ainda não batido. Não batido. Então, parabéns. É fruto de uma admiração não só minha, como de muitos naquela região. Cumprimentar nosso vice-presidente da minha região, meu amigo, deputado competente, que já está na sua terceira legislatura, defensor da nossa região de Lafayette, Glaicon Franco. Para mim é uma honra tê-lo ao nosso lado aí nesta comissão e eu tenho certeza que nós iremos fazer muito pela nossa região. Cumprimentar a deputada Laura Serran, que abrilhanta esta comissão, mulher, traz bandeiras inovadoras, e eu tenho certeza que o dinamismo dela somará muito nos trabalhos, não só da comissão, como também desta casa. Nosso professor, deputado professor Irineu, cumprimentá-lo também, agradecendo o voto de confiança, e eu tenho certeza que, com o trabalho de todos, nós poderemos fazer algo que possa somar muito nos dias de dificuldade que se avizinha o nosso Minas Gerais. essa comissão, sem sombra de dúvida, será fundamental para o nosso Estado. Eu vejo que muito do que nós estamos vivendo de crise e muitas das crises que nós estamos vivendo se fala muito na questão da crise econômica, mas eu também vejo que nós temos outras crises no campo ético, crises de representatividade, e eu acho que a nossa comissão poderá somar o anseio do povo mineiro e trazer verdadeiras e oportunas respostas para a nossa gente. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O chefe do secretário é o que nós vamos estudar o horário da República. Obrigado, senhor. Normalmente, o plenário é preferente. É preferente. ...ordinárias para as terças-feiras, às 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Com a palavra, nosso vice-presidente, Gleicon Franco. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo pela eleição. Como a V. Exª colocou muito bem, dessa importante comissão, não só para o Parlamento, mas para toda Minas Gerais. Saudar aqui os nossos deputados, deputados esses que nos honram agora, no primeiro mandato, o deputado Virgílio Guimarães, o deputado Laura Serrano, o deputado professor de Neu, tenho certeza que, com a experiência, com a sensibilidade, igual o da Laura, que está aí, sendo essa mulher aqui na nossa comissão, possam trazer sugestões, ideias, projetos, porque eu, quando solicitei o meu bloco, que eu pudesse fazer parte dessa comissão, era no intuito principal de buscarmos alternativas para a situação econômica que ora a passo do nosso Estado. Nosso presidente, Thiago Cota, foi muito feliz quando ele coloca que nós estamos vivendo uma grave crise econômica, associada à política, ética, moral e social. Então, essa comissão, na minha opinião, vai ter um papel preponderante nessas questões. sempre acreditei que temos que olhar para a frente. E creio que o Estado de Minas Gerais, que sempre foi uma referência para todo o Brasil, o Estado da integração nacional, nós precisamos avançar. avançar em economias alternativas que possam fazer com que Minas saia da sua total dependência da exploração das nossas commodities. Então, eu acho que esse vai ser o caminho que deve nortear essa comissão. Nós temos que valorizar o nosso cooperativismo, o nosso artesanato, que hoje já colhe grandes frutos, dado as iniciativas do governo passado. Hoje, nós já somos quase 400 mil artesãos, hoje, Minas Gerais, certificados, saíram da clandestinidade. Já são quase 3 bilhões de reais que o artesanato movimenta na economia de Minas. Nós temos que valorizar a economia criativa. Ou seja, nós temos que buscar alternativa, combater a desigualdade regional. Então, eu acho e tenho a convicção que essa comissão se pautará nesses assuntos, nessas vértices, para que a gente possa buscar um caminho, diversificar a economia e, com isso, melhorar os nossos índices de desenvolvimento humano, que, infelizmente, em várias regiões, são situações que nos deixam bastante tristes, principalmente eu, que sou membro e sempre atuei na área da saúde humana. Então, senhor presidente, vamos estar firmes nesse propósito e tenho muita convicção que essa comissão será de extrema importância para essa alavancagem e o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Palavra, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar, de primeiro lugar, cumprimentá-lo, me colocar à sua inteira disposição, sobre a sua liderança, esse jovem deputado, que conheci ainda na parceria que tínhamos lá com seu pai, como a liderança maior da região, tive a oportunidade de trabalhar juntos, fui votado, sobretudo trabalhei muito em toda a região de Ouro Preto, de Mariana, e também porque não de Lafayette, uma cidade que é ali uma região que sempre me dediquei. Então, me orgulho de estar junto com você, esse jovem, que tanto tem ainda para contribuir aqui em Minas Gerais, nesse momento que essa comissão se torna tão importante. É uma comissão que recepciona também a ideia, como bem disse aqui o nosso vice-presidente, o Glaicon Franco, que é o combate à desigualdade regional. Eu fui muito votado no norte de Minas, e aqui hoje o IDN vai se colocar dentro da secretaria, enfim, estou adiantando um pouco a questão da reforma administrativa, mas dentro de uma visão de desenvolvimento econômico. Essa é uma visão absolutamente necessária. nós temos que pensar o ajuste fiscal olhando os dois lados, o lado da despesa, mas, sobretudo, o lado do crescimento econômico, do crescimento saudável e agradável da receita. O único jeito de se arrecadar mais, através de que alguém pague mais e pague de uma maneira saudável e feliz, é com o crescimento da economia. E aqui nós vamos ter vários desafios, como bem lembrou o nosso vice-presidente também a economia criativa, que hoje é uma realidade que está aí nos desafiando, o turismo religioso, enfim, que é uma dessas vertentes. A questão da gastronomia, da boda, do cinema, enfim, do artesanato, que já está consolidado aqui em Minas Gerais. Enfim, nós temos um amplo espectro de desafios pela nossa frente. Temos, felizmente, conheço bem, o nosso Irineu, a quem tive oportunidade de ter um convívio grande também, ali em Contágio. Tenho o prazer de conhecer essa revelação que me deixou tão orgulhoso da minha profissão, que é a nossa Laura Serrano, essa pessoa que tem uma formação acadêmica e, com certeza, vai trazer essa sua experiência, sua formação, aqui para essa nossa comissão, Laura. Esperamos muito de você aqui, portanto, presidente, o vice-presidente também, me coloco tão bem na região, ali na minha querida Lafayette, a cidade só tem um defeito, que eu sou meio implicado, o Lafayette, eu tenho mania de ficar mais velho e contar um pouquinho de história, mas é só essa, mais nenhuma outra, não. O Lafayette é um cara fantástico, qualquer Lafayette vai ter um orgulho enorme de ser conterrâneo daquele que é o padrono do município, que é o Lafayette. O Lafayette foi um escritor da Academia Brasileira de Letras, foi um jurista consagrado, foi senador dos maiores juristas que esse país já teve, foi um republicano, jornalista, militante, desafiador, é uma pessoa com todas as qualidades, foi governador de vários estados, saneou vários estados, quem sabe a gente não precisa de ter um Lafayette aqui para sanear também Minas Gerais. É uma pessoa que foi tantas coisas, importantes, marcantes, mas ele, se me permite, uma pequenininha crítica, é uma coisa que nós todos, quem sabe pela idade, temos o direito de ter uma pequenininha fraqueza. Ele, um republicano, teve o reconhecimento do imperador Pedro II. Reconhecimento por tudo que fez. Mesmo tendo divergência ideológica, um republicano, o outro imperador, ele reconheceu no Lafayette todas essas qualidades e o homenageou com o título de conselheiro do Império. Assim, me incomoda um pouco, ele tem tanta coisa, ser lembrado logo por esse detalhezinho que é perdoável, porque eu sei que o imperador Pedro II fez por merecimento, mas ser conhecido como um republicano, militante, jurista, escritor, com tantas coisas, ser conhecido como conselheiro do Império. Ah, não. Por que não simplifica logo? Eu já falei isso. Vamos chamar a cidade de Lafayette. Eu só falo Lafayette, até porque eu gosto tanto de Lafayette e sou um fã incondicional do Lafayette, que eu não falo de conselheiro, viu? Eu tenho o orgulho danado de ser também, fazer parte daquela comunidade ali, do orgulho do mineiro Lafayette, que tem o seu nome estampado naquela maravilhosa cidade. É isso aí. Eu só gostaria de agradecer como Lafayette, nosso querido deputado Virgílio Guimarães, e mostrar que ele está por dentro da nossa história mesmo. Tudo que ele falou aqui é uma verdade, conselheiro Lafayette e Rodrigues Ferreira foram um dos maiores jurisconsultos do mundo, ator de vários livros, um inovador, um além do seu tempo, e que, de fato, ele ficou com esse reconhecimento, mas nós vamos levar espleito à nossa comunidade, ao nosso prefeito, quem sabe a gente pode daí sair uma iniciativa e tomarmos essa ideia como parâmetro lá para nós, da nossa querida Conselho Lafayette e região. Obrigado, Virgílio. Com a palavra nosso deputado professor Irineu. Boa tarde a todos. Quero, de maneira muito especial, cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Tiago Cota, nosso vice-presidente, Glaico Franco, meu nobre amigo de muito tempo, Virgílio Guimarães, pessoa que nós temos muito o que aprender, viu, Virgílio, aqui nesta casa, pela sua trajetória na vida pública, desde a época lá do sindicato, e tantas coisas que você percorreu pelo estado de Minas Gerais. tendo um papel fundamental quando foi presidente da comissão da comissão de finanças, da Câmara Federal, onde você nunca esqueceu Minas Gerais, sempre destinando uma parcela significativa dos recursos do governo federal para Minas. Então, acho que isso é muito importante para todos nós, parabéns por isso, que você sempre foi um cara republicano e que sempre pensou em todos. A Laura, e tenho certeza que uma jovem também que chega no parlamento, eu tenho certeza que nós vamos juntos aqui fazer muita coisa. Queria dizer, presidente, só para encerrar, eu queria também me colocar à disposição dessa presidência, porque nós temos realmente muita coisa para trabalhar em Minas, nessa área de desenvolvimento econômico, que é o grande motor da geração de emprego e renda. Então, fica aqui a nossa, pronto para o trabalho. Obrigado, professor Enel, nosso deputado, deputado Virgílio do Maranches, deputado Gleicon. Tenho certeza que nós entregaremos um grande resultado nos próximos dois anos, fruto da sinergia de todos nós. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.